E aí galera, tranquilo? Aqui é o Dark Mano da TV Brasil Games e hoje eu quero trazer pra vocês uma notícia muito boa, né? Falando aí da nossa emissora Netflix que traz aí agora um ser errado de super-heróis, o legado de Júpiter com Chloe e Brandon, né? Falando na rana a história dos dois jovens filhos dos maiores heróis do mundo. Bem, eles conseguem ficar à altura de seus pais, que eram de uma época mais simples para os super-heróis. Será um tempo em que, apesar das dificuldades, era difícil atingir o objetivo principal dos heróis, o bem da comunidade. Hoje, o mundo mudou, novas crises o ameaçam e super-seres diferentes cuidam dele. Entretanto, certos valores são difíceis de morrer. Quando os filhos dos maiores heróis do mundo não conseguem ficar à altura de seus pais. Bem, Júpiter Legage, em inglês, é uma futura série de televisão americana de super-heróis criada por Stephen S. Dick Knight, baseado na série de histórias em quadrinhos do mesmo nome de Mark Miller e Frank Quitley, com data de estreia prevista na Netflix em 7 de maio de 2021. A série é estrelada por John Duhamel, Ben Daniel e Leslie Bede, Helena Camporis e Andrew Halston, Mick Weed e Mitch Loudon. Bem, gente, Júpiter Legage segue a história dos primeiros super-heróis do mundo, que receberam seus poderes na década de 1930. Atualmente, eles são os vinerados e guardados mais velhos, mas seus filhos super-poderosos lutam para cumprir os efeitos lendários de seus pais. Em 17 de junho de 2008, foi anunciado que a Netflix havia dado uma ordem para a produção para a série com uma primeira temporada de oito episódios. A série foi criada por Stephen S. Dick Knight, que é acreditado como produtor executivo ao lado de Lorenzo D. Bonaventure e Dan McDermott. Em 16 de setembro de 2019, foi confirmado que The Knight deixou a série como showrunner sobre diferenças criativas do meio da produção da primeira temporada. E em novembro de 2019, foi anunciado que Sam Kyu Kim estava assumindo como showrunner apesar da saída de Knight da série. Em fevereiro de 2019, foi anunciado que John Dermott, Ben Daniels e Leslie Bids, elenco compreens, Andrew Halston e Mick Weed e Mitch Landon iriam estrear a série. Em abril de 2019, foi relatado que The Knight Davis havia sido escalado para um papel recorrente. Em agosto de 2019, foi revelado que Shang Tsung havia sido lançado. A gravação da primeira temporada em questão estava programada para começar em maio de 2019. As filmagens para a primeira temporada começaram em Toronto, Otário, Canadá, em 12 de junho de 2019. E terminaram em 24 de janeiro de 2020. A produtora Netflix está trazendo essa obra-prima para a gente agora, que gosta da questão geek, de super-heróis, tecnologia. E agora está vindo com essa obra-prima de Mick Miller, Legado de Júpiter. Bom, estou trazendo agora para vocês de antemão. Eu espero que vocês tenham gostado da futura série Netflix, O Legado de Júpiter. Dê um joinha aí, seu like é imprescindível para o fortalecimento do nosso canal. E a sua inscrição ajuda a gente a fortalecer a nossa amizade, nossos laços. Sejam bem-vindos aqui, a Costa TV e o YouTube, para poder chegar aí e fortalecer nossos hots, certo? Bom, meu nome é Dakimana, fico por aqui e fui!